Vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras, laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus, laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Telles, Sevilha, zagueiros, Bremer Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Pacta, West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júlio, Real Madrid. Essa então é a lista do VIX, seis convocados, que vai atender a seleção brasileira na Copa do Melhor do Catar 2022.